Foram divulgadas imagens do roubo a uma fazenda em Machado. O crime foi na sexta-feira. Segundo a PM, os bandidos estavam armados e renderam os donos da fazenda e funcionários. Eles reviraram a sede da propriedade em busca de dinheiro e depois seguiram com os reféns para o armazém de café. Câmeras instaladas no local registraram a ação dos bandidos e conseguiram fugir levando uma caminhonete carregada com 30 sacas de café, celulares das vítimas e cerca de 750 reais em dinheiro. Quem vai contar essa história para a gente é a nossa repórter Lúcia Ribeiro. Vamos ver, balança aí. As imagens divulgadas mostram a ação dos criminosos no armazém de café da fazenda que fica em Machado, no sul de Minas. O relógio marcava 13h35 da tarde de sexta-feira, dia 23 de julho. Na gravação, dá para ver que alguns funcionários são obrigados a deitar no chão enquanto ficam sob a mira dos criminosos. Dois bandidos aparecem na imagem. Um usa moletom preto, enquanto o outro, moletom verde. O terceiro bandido não aparece na gravação. Já nessa outra imagem, gravada minutos depois, dá para ver uma caminhonete. O veículo que pertencia à fazenda tinha acabado de ser estacionado no local com grãos de cafés ainda cruz, que tinham acabado de ser empanhados na lavoura. Só que, segundo a PM, esse produto não servia para os criminosos. Por isso, eles obrigaram alguns funcionários a trocar a carga, como a gente pode ver nessa outra gravação. Dentro do caminhão, foram colocadas 30 sacas de café já beneficiados. A polícia militar ficou sabendo desse caso quase que no mesmo instante em que a fazenda estava sendo roubada. É que, por telefone, uma das donas da propriedade conversava com a mãe, quando ela foi surpreendida pelos criminosos. Do outro lado da linha, a mãe dela percebeu que algo estava errado e, rapidamente, ligou para o 190 e pediu ajuda para a polícia. As vítimas contaram para a polícia que três homens armados com revólver e facas entraram pelos fundos da fazenda e renderam as nove pessoas que estavam na propriedade, inclusive uma criança. Só que, antes de chegarem no armazém, os criminosos ainda teriam revirado toda a sede da fazenda. Eles procuravam por dinheiro. Ainda segundo uma das vítimas, os criminosos ainda teriam mencionado que sabiam que era dia de pagamento na fazenda. Só que, como não encontraram nada na casa, eles decidiram roubar o café produzido na propriedade. As vítimas também chegaram a contar para a polícia que, durante a ação, os criminosos ficavam dizendo que iam matar mais um. Depois de carregar a caminhonete, o bando finalmente fugiu. Mas o alívio para as vítimas ainda não tinha chegado ao fim. É que, além da caminhonete da fazenda, os criminosos também roubaram um carro da família. E, ao volante, nada desses ladrões. Eles obrigaram com que duas vítimas assumissem a direção desses veículos. Depois, usaram essas vítimas como escudo para deixarem a fazenda. Eles fugiram o sentido da BR-267. Só que, no meio do caminho, eles resolveram trocar os veículos. E, na caminhonete, seguiu apenas os criminosos, que seguiram o sentido da cidade de Poços de Caldas. Já o veículo com essas duas vítimas ficou para trás. E essas vítimas, então, resolveram voltar para a fazenda. A carga de café, a caminhonete, sete celulares e cerca de 750 reais foram levados da fazenda pelos bandidos. A polícia deu buscas na região, mas, até agora, ninguém foi preso. Panga água 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 água, água 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 água